Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto mais no vinte, os campos não produzam mais, nem haja ovelhas no aprisco. Todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação, o Senhor é a minha fortaleza, faz meus pés como os da corça, nas alturas me fará andar. Aviva a Tua obra sim, ó Deus de minha salvação, e o canto inundará enfim o coração. O Senhor é a minha fortaleza, faz meus pés como os da corça, nas alturas me fará andar. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto mais na vinte, os campos não produzam mais, nem haja ovelhas no aprisco. Todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação, O Senhor é a minha fortaleza, faz meus pés como os da corça, nas alturas me fará andar. Aviva a Tua obra sim, ó Deus de minha salvação, O Senhor é a minha fortaleza, faz meus pés como os da corça, O Senhor é a minha fortaleza, faz meus pés como os da corça, Nas alturas me fará andar. Andar.